Rapaziada, eu acho que esse episódio foi um dos melhores que eu vi, viu, cara? Então, mano, você viu que eles deram muitos easter eggs do 2, do Last of Us 2? Eu ia falar isso, cara. Eu ia esperar pra falar, entendeu? O Jackson tá igualzinho do jogo. As luzes. Aquele bar, aquelas luzes que tem aquela cena do 2, não sei se já jogaram o 2, acho que já jogaram. E ela quer encontrar a Dina, e a Dina apareceu, né? Vocês viram, né? Apareceu, apareceu. Aquela lá é a Dina. Aquela lá é a Dina, certeza. Sim. Aquele bar tá igualzinho no 2, cara. As luzes, igualzinho. A parada do cinema no 2 também, tem? Não tem? Que eles estavam assistindo lá. Não lembro, cara, acho que não. Porque foi muito familiar pra mim, cara, a parada do cinema. Então, eu não lembro se é do jogo, se misturou tudo na minha cabeça, mas... Foi muito familiar aquele negócio do cinema lá. Foi, foi. Eles deram uma adiantada em Jackson, né? Jackson era só a represa lá, só um... Uhum. Aquela parada. E a represa foi 5 segundos. É, eles só viram de longe, né? Só pro jogador falar, putz, a represa. Então, ontem, na hora que eu vi a represa, falei, puta, cara, a represa tava muito igual, cara. Caraca, a represa. Jackson. 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 Eu falei, que isso, cara, o Jackson tá muito igual, velho. É, então eles deram uma adiantada que eu achei legal, cara, porque... Eu também, eu achei. Galera já tá se ambientando, já... Pra quem jogou, já é um easter egg do caramba. Exato. A Dina, né, que vocês acabaram de falar. Tem muito do 2, cara, muito, muito. É. Eu tava meio quieto aqui, porque eu sou das pessoas que não jogou o 2, né? Mas, eu sei que... Oh, foi mal, mano. Você sabe tudo, né? Não, mas eu sei, mas eu sei, eu conheço a história já toda, né? Já li a história do 2. Então, joguei mesmo. E aí, quando ontem, quando ela apareceu, assim, de primeira eu não me liguei, né? Mas aí, hoje, eu tava olhando algumas coisas na internet, eu... Faz total sentido. Até a forma como a Ellie já meio que aborda ela, né? Assim, né? Tipo, tá olhando o que aí? Eu não consigo imaginar ela ainda, cara. Com a Ellie, na Ellie... É, tipo, a versão Ellie do 2, entendeu? Eu não consigo imaginar essa atriz ainda. Ah, eu acho que ela tá amadurecendo cada vez mais, hein, velho? Eu não sei, não, viu? Ah, mas eles mudam ali, viu? Eles mudam. Eles mudam, porque ela tá se ocupando. É, mas já tá mudando, né? A afeição dela tá mudando nesse episódio. Ela tá com o comportamento dela junto com a afeição. Todo o trabalho de corpo da atriz ali. Ah, tá mudando já, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra vocês que nos ouvem. Eu ia deixar rolar, né? Tudo bem. É que ia ser, tipo, o podcast inteiro e você ia fazer a entrada. Eu ia fazer encerramento barra entrada. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio de The Last of Fans. Pra mim, como eu falei, um dos melhores episódios aí até o momento. E, meu, antes da gente começar aí, nos sigam. Nos sigam aqui no arroba multiverso.da.geek Onde a gente tá postando tudo mais um pouco aqui. Já temos uma série completa no Degustando, que é o do Vox Máquina. Voltamos com tudo aí, com o Passando de Nível. A gente já tá voltando com os jogos de fim de semana. Voltamos aí com... Vamos ter um podcast exclusivo. De um integrante que nem eu sei ainda. Só o Josemar que sabe, o Guardando Segredo. Logo, logo, logo. Os Degusta Plus, Cine Plus. Tudo está saindo em áudio também. Além do Instagram, você pode escolher o seu agregador pra você ouvir a voz de Josemar fazendo um solo ali das observações dele, das séries e filmes. Quer saber mais sobre o meu trabalho? Eu sou o Leo Nerd Kit. Meu trabalho é focado em RPG de mesa. Então, Nerd Kit no YouTube. Nerd Kit com dois T's no Instagram. Se você quiser saber mais sobre leituras, sobre fantasia, principalmente dentro do contexto do RPG, da fantasia do RPG, que é onde eu e o Rafael jogamos muito tempo. Então, se você quiser saber mais sobre o trabalho do Rafael, Rafael Vandrói no Instagram e o canal do autor dele da Amazon, que é Rafael Vandrói também, né? É isso? Isso, isso mesmo. É página do autor, né? Você vai lá e já vai. Isso, perfil do autor. Perfil. Mano. Nunca acerta a palavra. Perfil do autor. E, claro, se você quiser saber um pouco mais aprofundado, o homem que é especialista em fazer resenha sem spoiler de um monte de filme e série só pode ser uma pessoa. É o cara que escreve lá no resenha pós-créditos. Não sei se vocês conhecem aí. Mas tá aqui com a gente, Rodrigo Carbone. O cara da resenha. É isso aí. Resenha pós-créditos no Instagram. Dito isso, vamos comentar essa delícia aí deste episódio de The Last of Us. Degustando séries. SPOILER Senhores, o inverno está aí. O tão aguardado inverno que a gente falou, eu acho que... Estou falando dessa parte do inverno. E nós acertamos, hein? Nós acertamos. Não foi no ar, né? Não foi na edição. Por culpa do editor. Desculpa. Mas no episódio passado a gente meio que acertou e acho que a gente vai acertar até o nono, hein? A gente tá acertando do que que ia acontecer aqui. Acertamos até como é que ia acabar esse episódio 6. Com o momento que a gente... Sem spoiler a gente fala que iria acontecer, né? Desde o primeiro episódio aqui. Estou falando de The Last of Us. O episódio 7 vai ser lá o flashback da Ellie. O episódio 8, agora tudo indica que vai ser aquela outra parada aqui também. Que agora aqui... A gente acha que a fãs inteira envolve a Ellie. É, não. Mas aqui eu tô tentando não dar spoiler do jogo, né? Mas só tô tentando ficar meio assim, tá? Mas quem assistiu aqui e tá escutando a gente sabe como é que termina esse episódio. A Ellie basicamente fica ali sozinha com o Joel. Então o oitavo episódio eu acho que vai ser esse. E o nono vai ser o fatídico fim lá, né? Que é o que deixa a gente um pouco apreensivo, mas eu acho que o nono vai ser só... Tiro porrada e bomba. Eu acho que esse episódio de ontem, né? E somado aí ao que a gente tá falando agora aqui, dos próximos, me pegando um pouco do que foram os últimos, assim, já muda muito o tom da história de ser muito mais sobre a Ellie do que sobre o Joel, né? Nossa, que temos aqui noção dos games, né? Os gurus também jogaram a parte 1 e a parte 2. Eu joguei só a parte 1, mas conheço a parte 2. Sei o quanto é importante a gente ter essa mudança de visão de que The Last of Us é muito mais sobre a Ellie, é praticamente sobre a Ellie do que o Joel, né? Por mais que é ele que... É com a história dele que a gente inicia, né? Mas o quanto é importante a gente estar agora no próximo episódio também acompanhando o passado da Ellie, né? Pra entender. Eu acho que principalmente esse ponto que ela fala muito, né? De que ela não quer ser a... Ela não quer ser o The Last of Us, né? Ela não quer ser a última pessoa na Terra sozinha, né? E... Então acho que essa sensação que ela tem de abandono acho que vai ser muito aprofundada no próximo episódio. E nesse episódio já começa, né? Mostrando ali quando o Joel e o Joel discutem ali pra mim aquela cena foi... Eu podia arrepiar, assim, a dramaturgia daquela cena deles discutindo, né? Dela falando que não é a Sarah e ele falando que sabe e que eu não sou teu pai também e pé na porta e... Exatamente. Sabe? A fragilidade, né? Esse episódio ele mostra com força, assim, a fragilidade do Joel. Total, assim. Você vê quanto aquele personagem que tava durão desde o primeiro, aqui ele ainda tá contido mas até aquela conversa que ele tem com o Tommy ele já começa a chorar, né? Pela primeira vez você vê de fato o Joel chorando. Ele começa a ter crise de pânico, né? Exato. Mas não por causa dele, mas por causa da Ellie, eu acho. Sem medo de perder, né? Exato, é outra perda. Tanto que naquela hora do cachorro, você viu? Eu conheci o cachorro estraçalhar a menina lá, tudo e tal, e... E ele começou a... O coração começou a bater mais rápido e começou a, tipo, a dar um peripaque. Ele só voltou a hora que viu a risada da Ellie. O que eu gostei da... Do Joel e da Ellie, né? Que agora eles tão mais entrosados do que nunca, né? Porque o Joel, antes dessa parte que vocês falaram, o Joel tá lá, durão, como sempre, casca grossa do jeito que ele é lá, cara amarrada, e a Ellie obedece. Né? Ela tá obedecendo. Só que tem hora que ela teima, ela não obedece. Tipo, quando eles tão na casa dos velhinhos lá, o Joel fala, não, fica aí em cima, fica aí em cima. Esse é só um exemplo, mas durante o episódio inteiro, chega uma hora que ela dá umas teimadas, mas é porque ele é, de fato, ele é durão mesmo, porque ela vê que não tem problema nenhum. Tipo, ah, mano, vai ficar... Mandando eu ficar quieto a toda hora. Eu não, eu vou descer. Mas aí você vê que você analisa que ela sabe o que ela tá fazendo. Não é uma menininha inocente ali, que tá sobrevivendo agora, de um dia pro outro. Não, ela aprendeu mesmo com o Joel. E talvez com a Tessa um pouco também. E ela tá usando isso a favor dela. Então, tipo, é o Joel que não tá entendendo que ela já amadureceu, que ela já sabe o que faz, ela sabe tomar as decisões, mas o Joel fica lá em cima, falando, não vai, não faz, não sei o quê, mas ela faz do mesmo jeito. Então eu achei isso muito legal, essa parte. E é uma parte que eu achei muito da hora, que eu tava falando pra minha esposa, não comentei com vocês, mas eu vou comentar agora, mas eu tava falando pra minha esposa que eu tava torcendo pra eles lembrarem do easter egg da Ellie tentando assuviar que ela não sabe. E eles usaram nesse episódio, eu achei isso muito louco, cara. Porque esse é o easter egg do jogo. Essa é uma parte lá do Bill, lá. Se você não falar com ela na hora certa, você vai perder isso daí. Ela fazendo... Nossa, eu achei isso muito louco, cara. Aí o coração de jogador fala alto nesse momento. É, pra falar em easter egg, né? Eu já falei em off pros rapazes aqui, mas vou falar pra vocês, esse é o episódio que mais tem easter egg até agora do jogo 2. É muito easter egg do jogo 2. Muito, muito, muito. Então quem não jogou, joga aí antes dos próximos episódios. E o Rafa falou da questão dos easter eggs, né? Mas mais um episódio que é muito fiel ao jogo, né? Acho que... Exato. Desde a cena ali do... Sutil, mas... É, tudo assim, né? E aí, passando lá pelo encontro lá com... Do Tommy e do Joel, né? Claro que tem algumas mudanças ali, né? Pelo que eu lembro, assim, a forma como a narrativa acontece é um pouco diferente no jogo. E até acho que... É, acho que são mudanças boas, né? São mudanças boas. Aquela parte do rio tem... Eu lembro que tem cenas mais... Um pouco mais extensas na floresta, sabe? Até eles, de fato, serem encontrados pelo grupo ali, né? É, tem todo um gameplay, né? Todo um gameplay antes de... Vários caçadores que ficam atrás de você. Tem uma troca de tiros dentro da represa. Isso, tem um monte de coisa que acontece de caçadores que vão aparecendo antes. Todo o processo. A hidrelétrica lá, porque eu já sabia que não iam abordar tanto, mas eu achei que ele ia encontrar com o Tommy ali. Apesar de que no promo eu já mostravam ele encontrando com ele em Jackson, né? Então não tinha... Isso, assim, o promo eu já mostravam. Mas a hidrelétrica apareceu ali só pra falar pro jogador. Ó, a Liz Vila é hidrelétrica e tal. Ela faz a mesma pergunta pra ele, né? O que que é? Ele pega e... Ela fala, ah, gera energia e tal. Como é que faz? Pequenas coisas, mais easter egg do jogo, né? É o mesmo diálogo que basicamente que eles têm ali. Aí depois tem... Você tem pequenas mudanças, mas acho que o contexto sempre é o mesmo. Até a cena final, que eu meio que já falei... Já deu um spoiler dentro do spoiler. Que o Joel machucado. Tem diferenças. Principalmente na forma como ele é machucado. Mas faz total sentido, né? Porque se ele fosse machucado na série igual ao jogo... Ele não é o super-humano, né? Então... Ia ser complicado quando você conforme ao jogo, né? Que ele ferra atravessar ele e tal. Não ia... É, não faz muito sentido, entendeu? Agora no jogo, tranquilo. Acho que ali dentro do gameplay e tudo e tal... Ele se machuca, ele levanta. Você ainda tem que atirar. Cambaleando ali. Você ainda tem que tentar atirar pra proteger ela e tal. Mas tem pequenas coisas sutis, né? Ela fala pra ele subir no cavalo e tal. Então acho que... Aquilo que a gente fala desde o começo. The Last of Us, ele não faz um CTRL-C, CTRL-V 100%. Só que ele sabe homenagear e ele sabe agarrar na essência do jogo. Exatamente, foram mudanças muito boas que foram feitas, né? Houveram mudanças? Sim, com certeza. Mas o próprio nome já fala. Adaptação. Tem que adaptar. Não precisa ser 100% e 20% fiel ao jogo. Como é o caso de filmes adaptados a partir de um livro, por exemplo. O caso dos Seres Anéis e outros tantos filmes por aí. É adaptação, cara. Quem tá adaptando, pra mim, tem uma liberdade pra poder fazer. Mas desde que mantenha a essência. É o que eles tão fazendo. Eles tão mantendo a essência. E alterando de uma forma que eles pegam tanto quem jogou. Quanto pessoas que nem sequer ouviram falar do The Last of Us. Tipo, tá conquistando os dois públicos, entendeu? Então é uma coisa muito boa. É uma narrativa diferente, vamos dizer assim, que eles tão fazendo. Assim, quando a série foi anunciada, né? Que saiu, foi anunciada com um pôster e tal. Né, Josimar? Talvez você se recorde um pouco dessa conversa. Que a gente falou, cara, não tem como errar. Porque a série é... A série, ó. O jogo é uma série. Não tem como. Todo mundo fala isso. Então, assim, o cara tem o enredo pronto. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, fizeram pequenas alterações. Eu digo, pequenas mesmo. Não foram nada... Nada demais, assim. As alterações foram muito pequenas. Trouxe coisas exclusivas. Até pra não ficar monótono, né? Porque, beleza. Quem não jogou vai ficar... Nossa. Mas se quem jogou vai ficar vendo exatamente o jogo ali... Talvez seja um pouco chato. Exato. Massante, né? É. Porque a gente já sabe o que vai acontecer. Então, os caras pegaram e adicionaram algumas coisas exclusivas. Falou, pô... Né? Que não interferem no enredo que nem vocês acabaram de falar. Então, assim, não tinha como dar errado, cara. Nessa série. Não tem como. E a cada vez mais eles... Pegando o gancho do que o Rodrigo falou. E cada vez mais eles estão pegando o enredo do jogo em si mesmo. Porque essas partes aí são as partes mais tensas do jogo. É. Para os dois personagens, né? Porque os outros já foram. Agora... Começou mesmo pros dois agora. Esses últimos aí é pros dois. Então... Não tem como sair disso. Né? Inclusive até o sneak peek da próxima... Da próxima episódio. Já tem coisa a mais. Então é... É isso, cara. Não tem como superar. Não tem como superar essa série, não. Não mesmo. Não mesmo. O próximo episódio aí pelo que eu mostro no sneak peek é... É aquela parte que é meio que uma extensão do jogo 1, né? É o Left Behind. É o DLC lá. É o Left Behind, ó. É ele mesmo? Já. É. É. Dá a entender, assim, que ele deve começar... Ele deve ser estilo do Builder Frank lá. Ele deve começar com alguma coisa. Provavelmente a Ellie ali sozinha. Deve acontecer uma parada no começo ali de ela ficar sozinha. Ela deve se sentir um pouco frágil e tal. E depois eles vão, né? Fazer aquela transiçãozinha e vão entrar pro flashback dela. E vão mostrar até o final. Só o flashback dela. Vai durar o episódio inteiro, o Left Behind? Vai. Vai durar o episódio inteiro. Vai durar o episódio inteiro. Provavelmente no final alguma coisa acontecer pra te mandar pro oitavo. Mas vai durar o episódio inteiro. Como o Leo falou, você vê ali várias coisas já do Left Behind do jogo. Pra quem jogou a DLC. Eu acho que o Rodrigo não chegou a jogar o Left Behind. Não, não. Pra quem jogou, você vê que tem coisas ali que são idênticas. Mas dá pra você ver, como o Leo falou ali, que tem coisas que eles vão inserir também. Mesmo no flashback ali. Tem bastante coisa que eles vão inserir. Então eles vão estar entendido. Então vai ser assim. Vai ser o episódio inteiro inteiro, vai ser o flashback dela. Eu acho que vai ser nessa linha que o Josemar falou aí. Vai começar, tipo, nos tempos ali atuais. E aí, sei lá. Daqui a pouco ela vai pensar, assim. Vai olhar pro horizonte. E aí vai tratar no flashback. Daí pós o flashback, quando terminar. Eu acho que retorna com ajuda. Ela vai conseguir, sabe. A sequência da série ali. A sequência dos eventos que estão acontecendo agora. O David. Ajuda, entre aspas. Você sabe como eu faria essa cena? Eu não começaria com ela tendo, tipo assim. Ela parada em um lugar, assim, pensando. Como seria direto no flashback, por exemplo. Aí depois a que eu nasce, aí voltava pra ela, tipo, ela... Como se eu estivesse pensando, entendeu? Até porque... Até porque eu acho que não tem como... Ser uma passagem de tempo muito longa. Em relação ao término do último episódio, né. Que é o Joel ali ferido e ela ali chorando. Porque pela gravidade do ferimento do Joel. E no frio, ele não ia ficar um dia vivo ali, né. Já pode começar, tipo, com ela... Com ele em outro lugar, né. Porque ela leva ele pra outro lugar, né. Então já pode começar assim. Ela tentando cuidar dele e tal. Deve ter a parada dela procurar remédio e tal. Aí, às vezes, ela, fazendo a procura do remédio, ela encontra algum objeto que faça ela recordar. E eles fazem aquela mesma transição que eles fizeram do Bill lá. Da roupa. E aparecer a mãe com o filho. Então, tipo, ela pega algum objeto que vai remeter ela. E aí, eles começam a fazer o flashback e vai até o final. E no finalzinho, ela de novo com o Joel pra acontecer alguma coisa lá. Alguém aparece, alguma coisa assim, pra ligar pro 8. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que não vai ser, tipo... Eu acho que eles vão fazer, assim, flashback durante, sabe. Tipo, picadinho. Porque não é o costume deles. Eles vão... Até fazer a ponte com isso aí. Talvez o final do sétimo episódio seja, de fato, isso, né. O DVD aparecendo. E aí fica aquela coisa assim. Tipo, quem é essa pessoa? Exato. É no oitavo. No oitavo, explica. É, a dúvida é, né. Em que ponto que a série vai terminar aqui, né. Será que ela vai terminar, de fato, no final do jogo? Eu não vou falar nada do meu medo. Porque o senhor Leonardo sabe que ele plantou uma coisa no meu cérebro que me agarrou agora, entendeu. Então, eu prefiro não comentar nada até chegar o 9. Porque aquilo tá me correndo, entendeu. Aquela imagem que ele mostrou tá... Me corre. Me corre. Nossa, vou falar pra você. Desculpa. Mas, voltando aqui, a gente foi um pouquinho pro futuro. Eu queria destacar duas cenas, cara. Duas cenas, assim, que é melhor na série do que no jogo, tá. Primeiro, é a primeira parte. Que é o casal de velhinhos. Ah, sim. O casal de velhinhos no jogo não está vivo. Você acha a cabana vazia. E se você procurar ao redor, você vai achar a lápide deles. Que eu acho que a velhinha tinha morrido primeiro, parece. E o velhinho morreu depois e foi enterrado por um conhecido ou filho. Eu não me lembro agora. Eu não me lembro muito bem da nota. Mas você acha a nota dentro da cabana. Então, ou seja, eles pegaram, eles enfiaram lá os dois vivos. Um alívio cômico barra informações importantes que fez mais sentido na série do que no jogo. Achei isso muito da hora. A outra cena que é bem melhor na série do que no jogo é a cena da conversa do Tommy e do Joe, cara. Puta conversa pesada, maluco. A conversa dos dois é uma série, putz. Caramba, e ali não. Ali é só o Joe desistindo. E já era, né. Que ele encontrou um irmão, encontrou um lugar pra ele ficar. A Alex e Dani. Ali não, cara. Ali tem todo um contexto pesado, um motivo ali. O Joe, que já é um cara pra baixo, como é pra baixo ainda. Cara, que conversa pesada, velho. A conversa dos dois é muito boa. Muito boa. E outra coisa que pra mim funcionou também, você falou que... É que no jogo, gameplay, né. Mas o mais funcional dentro da série é o fato de ela não fugir, né. Quando ela escuta a conversa deles. Porque no jogo a gente sabe que ela foge, né. Ela pega o cavalinho e... Tá aquele pau. É, eles mudaram isso, na verdade. Na série eles não mostram que ela escutou eles. Você só vê ela andando, procurando ele. Aí mostra a conversa toda dos dois. Vai no quarto aí que ele descobre que ela escutou, né. A conversa. No jogo ela foge. Tem todo o gameplay ali. Vou perguntar pra vocês. Eu não sei se no primeiro aparecia. Mas vocês viram que a estrela tá lá, né. O cavalinho é a estrela. Ela tá pequena ainda, mas... No primeiro jogo ela já aparecia? Acho que não, né. Só no dois, né. Ah, no primeiro jogo já? Já. A estrela? Já. Já. Ah, não é bravo. Porque no jogo... É, assim... No jogo... Primeiro jogo, né. Aquele cavalo é a estrela. E depois ela vai morrer, né. E aí a Ellie coloca o nome do cavalo que ela pega depois de estrela também. Tipo no segundo jogo. São cavalos diferentes, mas... Vamos dizer que essa é a primeira estrela. Do jogo. Vamos colocar assim. Mas existiu sim. É a estrela. É a estrela. É que ela é a estrela mesmo. E, gente... A conversa do quarto, né. Como o Josemar falou. Foi feita de coisas diferentes... De momentos diferentes, né. O Josemar falou que... Ela escuta a conversa e ela foge. Aí eles se encontram numa casa. E tem toda aquela conversa. E ali não, né. Ali foi a Maria que contou. Sobre a Sarah e tal. E ela ficou lá... Né. Porque, como a gente falou no começo. A Ellie já tá construindo uma... Uma personalidade mais forte. Na série mais madura, né. Isso. Então ela não correu mesmo. Ela encarou. Diferente do jogo que ela... Que ela foge. Então... Mas, cara. A conversa. O quarto. Meu Deus, cara. Igual. E, infelizmente, eu assisti... Em legendado, né. Porque... Eu assisti pelo canal. Da HBO, né. Não assisti pelo HBO Max. Depois... É... Ver a cena em inglês. Pra ver se era isso mesmo. Porque eu só joguei dublado. E é. Em inglês mesmo ficou... A mesma fala. Igual. Olha aí. Como tá aproximando mais do jogo, né. E essa cena foi... Assim... Até o ângulo de câmera. Tudo, cara. Uma outra coisa também que... Eu vi que... Eles pegaram do jogo. Foi o diário, né. Que ela acha das meninas lá. Da dona da casa. Só que não era nessa casa, né. É... Em outro lugar que ela acha o diário. Mas... É um... O diário das meninas. Até a frase que ela fala é igualzinho do jogo. Essa frase. Ela fala que as meninas só ligavam pros meninos. Empreiteiro. Eu lembrei do empreiteiro agora. Essa cena do... Delas voando com ele é muito boa, né. Cara, é muito boa. E ali já tem... A gente já vê o... A mudança da relação dos dois, né. Nesse finalzinho deles. Eles andam cinco dias. É isso? Cinco dias? Que eles estão andando até a universidade lá. E a evolução da relação deles, né. Só ela no cavalo com ele. Conversando com ele. Depois ela pega e encosta a cabeça dele. Nas costas dele, assim. Nossa. O hospital, cara. Quando eles chegam na universidade, né. Quer dizer... Os macaquinhos, mano. Putz. Macaquinhos. Os macaquinhos. Falei... Nossa, velho. Eu não acredito que eles lembraram dos macaquinhos. Lembraram até dos macaquinhos. Então, a luta que acontece é dentro da universidade, né. Que o Joel se machuca. Não, é. Ele é... Exato. É dentro da universidade que acontece. Só que aquele negócio da série versus gameplay, né. Então, fez mais sentido ele se machucar lá fora. Pra... E por um cara só, né. Do que um monte, né. Exato. Tanto que foi um cara... Tanto que a... Os três caras estavam chegando lá de trás, né. Sim. O cara não é o John Wick, né. Pelo amor de Deus. Então, tem que... Tanto que a série, ela mostra pra você, né. Tipo, o Joel é um ser humano. De quase 60 anos. Ele já não é tão forte. Ele tem suas fraquezas. O cara tá tendo ataques lá. Né. Tá sentindo flores. Ele não... Teve dois ataques. É, teve dois ataques. Ele não escuta bem. No jogo, você tem super audição. E você tem mais um monte de coisa, né. Por causa do gameplay. Então, eu acho... Eu acho legal eles mostrarem pra você, Tim. Ele é humano, cara. Entendeu? Então... Exato. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, cara. O episódio que eu mais tô aguardando é o oito. Até mesmo mais que o nove. Eu tô curioso, cara. Pra saber como que eles vão lidar com aquela cena. Com o que acontece, né. É... Então, eu tô muito curioso. É, eu tô curioso, cara. Como que eles vão abordar isso na série. Tipo... Eu tô muito curioso como que eles vão colocar. E eu acho que eles vão mudar. Muita coisa aí. Eu acho que vai mudar, mas eu acho que ao mesmo tempo não. Vai ser tipo... O RCM. Vai ser mesmo, sabe. Muda pequenas coisas, mas ainda continua ali. Então, a parada continua mesmo. Pelo menos, se vocês lembram do primeiro trailer que saiu. É, antes de a série começar. Que mostravam várias cenas e tal. Tem uma cena que mostra o... O Joel segurando ela, assim. E ela tá, tipo, abobada com sangue no rosto. Não sei se vocês lembram disso. Então, essa cena... Sim, 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 sim. Essa cena ainda não aconteceu. Ela é, tipo, muito rápida no trailer. É, ela é muito rápida no trailer. Tipo, ele tá meio que sacudindo ela, assim. Ela tá toda abobada. E ela tem mancha de sangue no rosto, entendeu? Então, é... Sem spoiler, né? Pra quem não jogou, mas... Episódio 8, certo? Que essa cena é do episódio 8. É, vamos ver. Vamos ver. Mas sobre a... Sim, só complementando o que o Rafael falou. E usando a sua própria frase, Rafael. Que a gente conversou no... No Vox Máquina. Depois do Hit Orgasm, do The Boys, tudo pode acontecer, meu irmão. É, é verdade. E, cara, HBO, né? É. Entendeu? HBO... Vai ter alguma coisinha aí. Ah, HBO, né? A cena lá do massacre lá da Turma do Vagalume lá, no começo do episódio anterior. Aquela cena já tem um contexto forte. Tem várias coisas aí que, na série, que não são explícitas, mas que tem contexto forte. Então, acho que eles vão saber fazer. Entendeu? E, talvez, até pra gente que jogou, às vezes fica mais pesada ainda, entendeu? Exato. Vai ser o treino também. É, na série. Pode ver que a parada ainda vai ficar muito mais pesada. Eu acho que é porque, assim, a HBO é... É mestre a gente fazer esse tipo de coisa, né? A HBO ama fazer esse tipo de negócio mais pesado. É, e o The Last of Us tá mostrando pra você, né? Que não precisa ser explícito. Eu acho que ele tá amadurecendo. Não sei se é impressão minha, mas ele tá fazendo uma coisa que eu gosto muito. Quando os personagens amadurecem, a história amadurece junto com o decorrer da... Tem? O condamento. Tipo, a gente tá vendo no começo, a gente não viu uma... A gente viu uma pegada pesada, tudo e tal, no primeiro episódio. Mas, conforme tá andando agora, a situação, né? Tudo e tal, parece que tá mais tenso, sabe? Tá ficando bem mais tenso, tá ficando... Conforme eles vão chegando, né? O destino tá ficando mais ferrado as coisas, sabe? Eu gosto muito disso, cara. Sabe uma cena que eu tô esperando? Eles vão passar por um perrengue aí, talvez. Que eles precisam fugir. E a Ellie vai ter que ficar de sniper. Cobrindo o Joel. Nossa, será que é isso que ele ensinou ela no episódio? É, porque essa cena tem que fazer sentido. Tudo tem que fazer sentido. E quando ele ensina ela, é justamente pra isso. Só que ele ensina ela num momento, assim, sob pressão. Fala, ó, respira, mira, tal. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu preciso de você. Então, respira, olha. E atira quando for a hora certa. Não fica atirando que nem louca, não. E ela aprende isso no jogo sob pressão. Ela aprendendo desse jeito na série faz mais sentido. Ela aprende a caçar, né? Faz parte do treinamento dela de caçar. Então, ela já aprendeu a rastrear, né? Ela já aprendeu a rastrear também. Eu acho que vai ter essa cena aí, cara. Não sei se vai ser no 8 ou no 9, mas acho que vai ter, mano. Ah, vai. Nem que seja rápida, né? Tipo, uma cena. Nem que ela vá no fim. Isso. Gente, pá, acertei a perna de um, beleza. Igual ela atirando no cavalo, né? Não atirando no cavalo, não, né, gente? Ela atirando no cavalo, mano. Ela sobe e ela atira nos caras, assim, né? Da mesma forma. Sim. Atirando a cavalo. Isso. Não, no cavalo. Eu tô tentando enganar o cavalo, mas... Ela não atira no cavalo. Ela atira atrás, assim. Você entendeu? A Rafael que... Né? Tô imaginando ela matando o cavalo agora. É, gente. A Ellie não mata a cavalo, então... Será que no começo do próximo episódio vai acontecer igual no jogo? Porque a Ellie, quando ela carrega o Joel, ela faz milagre, mano. Ela arrasta, né? Sim, sim. Ela arrasta o Joel, só que, assim, tem uma parte que o Joel tá no cavalo, né? Tá na estrela. E a estrela, ela deita pra ela arrastar o Joel em cima da estrela e ele ir embora. Verdade. Então, será que isso vai acontecer? Porque, assim, passou três meses, né? Então, com certeza... Ela já deve ter treinado, adestrado, tudo a estrela. Será que... Isso vai acontecer também, mano? Já que os caras estão sendo bastante detalhistas aí com relação a algumas coisas? Olha, eu espero que sim. Mas eu acho que vai... Já vai mostrar o Joel em algum lugar e ela com ele, já. Dentro do galpão, né? É, tipo, dentro do galpão já. Ele lá, todo mauzão lá. E ela ali cuidando dele e tal. Tendo que sair, caçar, alguma coisa. Seja, 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 seja. E aí, tipo, dentro do galpão já está no cavalo, né? Obrigado.